Luto no jornalismo Faleceu no fim da tarde deste domingo, dia 14, o jornalista Tadeu Ronconi Spilleri, aos 33 anos. O jovem jornalista estava em uma residência na zona sul do Balneário Rincão, participando de uma confraternização de amigos, quando sofreu um choque elétrico ao sair da piscina e pegar o microfone. O corpo de bombeiros foi acionado e Tadeu foi encaminhado ao Hospital São Donato de Issara, mas não resistiu. Ele era morador do distrito de Caravaggio, em Nova Veneza. Atuou no Extinto Jornal da Manhã, na Ápice Comunicação, na Assessoria da Imprensa da Câmara de Vereadores de Nova Veneza, na Comunicação do Caravaggio Futebol Clube e no Jornal Nossa Gente. O corpo do jornalista foi velado na capela mortuária do cemitério do Caravaggio. O sepultamento ocorreu às 17 horas desta segunda-feira. Legenda Adriana Zanotto